Chegou aquela hora, Reginaldo, vamos lá! A sapatada da Joyce, vai na cara dele! Tô pensando qual dos dois, Reginaldo. Esse aqui é o que tava na minha sala, esse aqui é o que tava no meu pé. É o que tava no meu pé, né? Dá de butina? A butinada? Pra quem tá nos vendo pela internet, pra quem só está escutando e depois se espia, tá? Porque hoje são dois sapatos, né? Mas o vermelho... O vermelho tem que ficar na mão, porque sempre pisando no vermelho. Gente, o PT vendeu a ideia que a caravana política do Lula pelo Nordeste seria... Ia bombar, ia ser o início de uma grande campanha. Aloá, a presidência da república. Mas a caravana que, dizia Lula, atraía multidões, está atraindo meia dúzia de gatos pingados. Eventos estão sendo cancelados. Lula já não consegue atrair as tais multidões nem com pão com mortadela. Ele que continua seguindo pelo Nordeste, mentindo, mentindo, mentindo e enganando. E alimentando a própria ilusão de que pode levar de novo a presidência da república. Lula, Lula, Lula. O homem que implodiu a própria biografia. O senhor, caro ex-presidente, é patético. Ó, sapatado em você. Lula, 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 Lula Obrigado.